Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Clara, Clara Clara Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me encantou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Choveu, choveu, cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou 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 Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Chuveu, choveu, cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Aplausos